Eu gostaria de começar dizendo uma frase do grande escritor que escreveu os sertões e diz que o sertanejo é o de tudo um forte, o grande Euclides da Cunha. E antes de tudo um forte por que? Pela sua religiosidade. Se não fosse a sua religiosidade, o outro campo, o agricultor, não existiria hoje. Então a sua fé é que manteve esse tempo todinho o homem do campo, o agricultor, firme e forte. E cada um com sua fé é diferente, cada um com sua fé em Nossa Senhora, outros com sua fé em São José. Que São José, além de ser o pai adotivo do Filho de Deus, é o grande patrono da nossa igreja e também é o protetor, é o homem que manda chuva. Então várias experiências são feitas no dia 19 de março, dia de São José. Existe essa expectativa, se chover no dia de São José, então se colhe o milho maduro para comer na noite de São João na fogueira. Então São José é o grande patrono aí. Eu lembro ainda muitas vezes, hoje a nossa tradição cada dia mais vai acabando, mas a gente roubava São José, que era para chover. A gente cansou de roubar São José e quando começava o inverno mesmo, aí a gente devolvia São José, fazia uma festa, uma procissão, devolvia São José, soltava fogo, era aquela alegria. Então São José, o grande padroeiro das chuvas aqui do nosso Cariri. Já tem gente também que se pega com o Santo Expedito, Santo das Causas Impossíveis, você que está aí desempregado, até endividado, você se apega aí com o Santo Expedito. Então cada sertanejo tem aí a sua fé, a sua religiosidade, que é isso que importa, é isso que importa, é a nossa fé. Então sem a nossa fé, o nosso homem do campo, coitado, ele já começa, a fé do homem do campo já começa na gestação, quando a mãe está grávida dele, que ela já vai se pegando com Nossa Senhora do Bom Barco e daí se vai. Então é uma fé imensa, a do homem do campo. Aqui nós temos São Pedro, São Pedro que é o grande chaveiro do céu. São Pedro é o homem que tem a chave do céu. Existem várias piadas que o pessoal chega na porta do céu, bate, existem várias causas que o pessoal conta a respeito de São Pedro. Na época dos escravos tivemos São Benedito, que também foi um grande suporte com aquele sofrimento todo dos escravos, então tivemos São Benedito. E também ainda falando do homem do campo, o grande São Bento. Qual é o agricultor que não é pegado por São Bento? O homem que defende as cobras, as cobras que mordiam o animal. Existiam os curandeiros que curavam. Então São Bento é também um grande padre padroeiro do agricultor, como São Sebastião também, padroeiro de fé, peste, fome e guerra. E o grande São Bento que diz, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas boas. É mal, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. São Bento, rogai por nós. Dando continuidade, pessoal, aqui está o que me inspirou, essa patina, esse cordão de São Francisco. Não pela santidade, que eu não sou santo, mas pela minha fé de Damião, acompanhei aqui em Monteiro as suas duas ultras missões, que foi 86 e 88. Em 88 participei das missas, era quem levava as hostes para a consagração, lavava as mãos de Frei Damião, existia um arco. Me cansei, pessoal, de vender, eu não tenho vergonha, eu cansei de vender a água que Frei Damião lavava as mãos. As piadas já estavam tudo esperando, já caia do arco. Dizia, olha, eu vou, quando ele lavar as mãos, me der a água. Então, eu me lucrei com a lavagem das mãos, então piadas sempre é a dívida. Elas me pagavam, não que eu pedisse na época, mas elas me incentivaram a eu ser quem eu sou hoje, foi também, foi as piadas. Um grande santo do Nordeste Brasileiro. Eu acho, a igreja, cada um tem seu dom, mas para o povo, para o Nordeste Brasileiro, para o sertaneiro, são dois grandes santo. Em Padre Cisso, eu tenho a atenção muito grande para o Padre Cisso, por conta da minha avó. Minha avó contou várias histórias de Padre Cisso. Em Padre Cisso, ela viajava com a mãe dela para o Juazeiro e chegava o tempo que dizia, a gente foi para o Juazeiro e meu Padre Cisso está tão velhinho, aí quando fazia outra viagem, ela dizia, mas meu Padre Cisso está é novo. Olá, gente boa do meu agrado, do canal Museu do Agricultor. Estamos aqui hoje no Santuário Nossa Senhora da Pena, no sítio de Monteiro, no sítio do Neio. E se você gosta dessas histórias, se você gosta da cultura nordestina, da religiosidade, da culinária, se inscreva no nosso canal, dê sua chocaiadinha aí, dê seu like e fortaleça esse canal e divulgue a verdadeira cultura popular nordestina. Valeu, gente! Quero também agradecer o apoio cultural do Mercadinho Granada, a explosão dos preços baixos. Quero também agradecer o apoio cultural da loja Vandestilo Vaquerama, onde você vai encontrar artigos para vestir toda a vaquerama. Valeu, gente! Bem, pessoal, voltando aqui para lá um pouco no canal Museu do Agricultor. Temos essa belíssima imagem aqui, onde mostra o nascimento do Menino Jesus. O Menino Jesus, que nasceu em uma manjedoura, num estábulo, rodeado de animais, em sinal de humildade. E hoje em dia a gente fica preocupado em comprar um berço não sei de que, um berço não sei de onde, em chovar não sei de onde. E o dono do mundo, o dono da prata e do ouro, nasceu assim. Maria estava para descansar e viajando para José fazer o censo na cidade de Nazaré e não tendo local para se hospedar e foi cedido um estábulo para que eles passassem a noite. E nesta noite nasceu o dono do mundo, o Menino Jesus, em sinal de humildade, para mim, para você, que pensa que é alguma coisa na vida e não tem humildade. Então, siga o exemplo de Jesus, humildade, no dono da prata e do ouro, o homem que nasceu para nos salvar, para nos dar vitória, através da sua mãe Maria e através do seu pai, São José. E São José tem uma história muito interessante. Ele, quando Maria, quando o anjo fez a anunciação a Maria, Ah, Justiça, de graça o Senhor é contigo, darás à luz um filho e porás no nome dele de Jesus. Quando José chegou do trabalho e ela contou a José, José disse, Oxi, Eu sei que eu trabalhar, quando eu conto essa mulher estar grávida, então em segredo, José tentou fugir. Enquanto foi de noite, o anjo veio a José e disse, Não tenha medo de tomar Maria por tua esposa. Ela dará à luz um filho, que é filho do Altíssimo, e se chamará Jesus. Então, José assumiu essa adoção e tinha o mesmo amor de pai como nós temos hoje, por Jesus Cristo. Então, São José, que hoje, além de ser padroeiro e agricultor, patrono da igreja, é pai de Jesus Cristo, aceitou esse chamado de Deus. Então, todos vocês aí, um forte abraço e até outra oportunidade. Música 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 Música